E sobretudo agradecer aos concorrentes a ousadia de serem concorrentes. Eu achei interessante o seu tema. Está um bocadinho nervosa, mas consegue ultrapassar o nervosismo. Toda a gente está nervosa, mesmo os grandes atores que vão duas vezes por dia para o Pankton, estão sempre um bocado nervosos e esse nervosismo é bom. De qualquer modo, despertou-me a curiosidade, que é sempre o importante da comunicação. E fiquei cheio de curiosidade, o que é bom, fiquei cheio de curiosidade, mas você não me satisfez a curiosidade, o que é mau. Podemos começar já, e aproveito para começar com um pequeno exercício. Se eu pedisse a qualquer um de vocês que me indicasse o nome de um animal com riscas, estou certa que seriam rápidos a apontar-me exatamente as gebras ou um eventual felino. Muito bom dia, hoje vamos contar uma história. É uma história que fala de matemática, preguiça e magia. Yes! Muito bom dia a todos, como vos disse, eu devo confessar-vos que pensei muito e queria muito vir aqui trazer-vos um tema que fosse uma coisa complexa e atual da ciência, mas na verdade, acho que decidi ficar-me por um dos dramas mais atuais da minha vida, para respirar. Já alguma vez pensaram como seria um mundo sem homens, ou se isso seria possível? Para acabar, só queria dizer, em particular aos senhores, que a Bulbáquia não é sempre má, e estas tendências anti-masculinas são só parte da história. Eu esqueci-me de dizer na minha biografia que também sou transmontana, não é verdade? Sou muito simpática, boa rapariga, mas já sou casada. Com grande velocidade e muita pressão, a piscina comportava-se como um sólido. Se eles tentassem andar devagarinho, comportar-se-ia como um líquido, obviamente. E vocês perguntam, quer dizer, não precisam de perguntar, eu vou-vos dizer, onde é que existem mais fluidos não-neutonianos no nosso dia-a-dia? O que é isso?